Guto cobra a falta, Carlos falha feio e Túlio agradece. 4 a 0 Botafogo, veja de novo o gol do artilheiro. Que alegria! Quer ver de novo? Donizete cruza na área, Túlio ajeita com categoria e marca. É o 18º gol do artilheiro isolado. Final Botafogo 5, Atlético Mineiro 0. Confira agora a classificação dos times cariocas no campeonato brasileiro.